Fala rapaziada, PK de Mafia, cê tá ligado né mano, rapaziada, hoje eu vou tentar trazer aqui um videozinho de solo pra vocês aí, beleza, uma gameplayzinha aí, primeira gameplay é o Facecam, a Facecam tá um pouco ruim porque tá de madrugada aqui né mano, tô tentando pegar essa play pra vocês aí, vamos ver o que que vai dar mano, espero que gostem aí, se não for inscrito se inscreve no canal, só vamos, ah mano, virou cair aqui, ah eu vou cair, banhar, é Superstorm, vamos ver o que que vai dar aqui, tá ligado, eu vou cair Superstorm mesmo, vambora, É difícil sair vivo de Superstorm Soldado inimigo a caminho, você tem permissão pra atacar todos os alvos Pode ficar aqui que tem balutinho pra caramba, cê é louco Mais aqui, como se o Saúl tá matando, ó, tá um cara aqui comigo Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá, corre não filho, vem cá Oxi, mano que tá correndo, acho que dei flash Ah mano, vou pegar essa pessoa aqui, mano, tô nem vendo Abriu a porta de novo Abriu a porta de novo Abriu a porta de novo Bora 27 metros Eu vou pegar ele aqui na frente, ó Tava jogando as outras partidas aqui rapido, tava mocno muito porque tava Meio apavorado, tá ligado, então agora eu tô jogando mais perto de luz aqui pra ver se eu pega uma vitória e mas é louco eu jogo muito saco então peraí tá aqui segundo a parte de vagabundo só mais uma de brinde já foi difícil não tanto eu jogo muito o saco ligado todos somos familiarizados aqui o ruxo igual louco e aqui no bairro ralina bem assim né mano você pode ruxar mas tem que ter um certo controle que eu tô fazendo o cara não morre não tio ele vai ruxando me vai botar um preto aqui mano ele ficou no mesmo lugar deve tá rilando toma o que eu falei que tava rilando você é louco só vamos a caçada tá ali vou botar para dar o teatro de silêncio aqui eita porra desculpa ninguém a caçada tá longe Onde está o céu? A gente está sem tempo. Abortar contrato. Ninguém. 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 Nada. Tem que ser contiloso, mano. Não tem jeito. Espera, o Hélio tem que ser contiloso. Ninguém. 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 O cara aqui é em cima. aqui ó tenta pegar o cara aqui em cima e tem cima de mim mano a baixadinha aqui para envolver o barulhado aí galera aqui na real acho que eu vou subir lá mano tira a câmera aqui rapidinho porque tá botando um barulho aqui mas que fez uma olhada ali vai chorando mas já resolvi o cara tá aqui em cima vai os passos dele lá em cima oi xixi é lá vai aqui em mim viu acho que ele viu não estão tretando vou jogar um presente lá segura já tiramos escudo você dá para pegar pelo menos um é isso passou para cá agora é o outro né jão tá aqui perto tá chegando marcando nova zona segura desse cara velho ele tá mais embaixo vinte inimigo acima vixi e vazou a pega a pegou o carro mano a sério é louco mano eu vou na loja comprar uns b.o. aqui mano comprar uns b.o. vou na loja comprar uns b.o. é melhor né jão comprar uns b.o. tretaram aqui do meu lado velho ó o cara lá embaixo esse cara tá com uma arma de loadout não gastou dinheiro aqui eu acho que já é a ultimação tá de espectro acho que ele me viu aí é o mesmo eu vou morrer com esse cara velho ó vou morrer para ele eu vou correr não vou morrer de escosta tá ligado vou tentar dar um cheiro tá porra só pra ver velho tá ligado já sabia já deixa eu ver M13 miraleza os cara é 4 tá foda hein miraleza os cara é 4 não tinha nem como vambora 5 que eu tenho agora hein galera não sei se eu vou voltar na gulag não sei se eu consigo voltar deixa eu entrar minha caixa já era não dá pra pegar ó se eu consigo voltar eu vou pegar a caixa lá tá ligado maria que não seja trai rádio mano ih pangô toma o cara parado porra tão tarde tem que ser ligeiro mano eu vou pegar o totalmente carregado tá ligado sempre quando você fala pra vocês mano sempre deixe o totalmente carregado na ali nas classes ali porque você precisa vou pegar porque eu não vou perder meu tempo litigão né vai pegar eu sou um cara de carro aqui atrás aqui por cima vamos vai eu só abri o porta ah mano as costas velho vou desistir eu devia estar muito longe ah teve uma treta aqui cadê o cara mano deixa eu ver ai passando lá a gente tá na casa a gente tá pra ruxar eu ia comprar um peito mas nem vou achei que zera deixa eu dar uma rilada aqui vou fazer aquele cara que me atirou nas costas mano será que ele desistiu ele vai vir de mim possuou nada essa aula também tá geral de espectro essa aqui no aberto vai pedir vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá quantos 5 metros sabe quem tá ali mano nada detalhe nessa casa aqui com certeza opa vai tomar c4 beleza e 4 de bosta que eu liguei pra dar um susto vai nossa velho olha bem que o moleque era mundo de mano porra no caso você quatro menina e falou como é que não morri o bagulhete aqui cheque olha aí volta que a gente fez muito barulho né mano pode ser que aquele cara que me atirou tem arruxado pra cá ninguém precisava falar com provante que é segura um barulho campeão é que também não ajude nada olha só aquele cara voltou na gulag a gente já caiu aqui ó segura aí meu garoto agora pegou não como muito mais pegou olha ele veio aqui tá de 2 merda agora não velho e vai dar a volta aí não tchau porra aí não achando porra eu sei que eu sou ruim mas também nem tanto né pelo amor de deus essa parte aqui eu tô preocupado com aquele cara que me atirou ainda tá ligado eu vou botar as águas ver se você comprou outro vant ele nosso batalha então só de rapaz vai dar vai dar Vamos botar esse Vant aqui, ver se ele printa alguém para nós, ainda mais o botão da safe né, vai. Pegou um cara lá em SuperStorm. Onde se eu chego lá? Tomara que eu não to mais naipada, velho. Deixa eu ver o que tá do muro aqui. Achei, achei. Aviso, Vant sem combustível. É o serviço para reabastecer. Achei, achei. Vambora. Bora pegar esse pulse. Ele tá aqui, velho. Ah, deixa eu esperar ver se ele vai sair, mano. Ah, ele aí. Ai, ai. Foi mal, parceiro. A grauzeira é braba demais. Bom, galera. Tem 22 vivos só, mano. Eu não vou ficar rateando, tá ligado? Vou jogar muito mais cauteloso agora, mano. Aqui do Nuno SuperStorm. Não vai ficar ninguém, né, mano? Esse final aqui vai ser o SAD, mano. Ela vai fechar naquele aberto lá no aeroporto, pelo visto. Eu vou jogar esse bagulho aqui, porque se tiver alguém em cima, tá ligado? O cara já pula, mano. Ele pelo menos já alivia a gente de tomar tiro por cima, beleza, rapaz? Vamos ver. Eu vou esperar lá fechar, mano, porque eu quero ver onde ela vai dar. Não tem mais o que fazer. Tem 7 vivos, tá ligado? Não vou sair correndo igual um doido e morrer, né? O que é que vai dar? Vamos lá. Ninguém. Fecha lá o gás. Ó. Ele tô aqui na frente. Vou pegar. O restinho é meu, fi. Toma. A cara é braba. Eu sabia que a gente levava já, pessoal. Ela se aproximando, realocando a zona segura. Mano, será que essa escada aqui vai ter passagem? Eu não sei, cara. Tá escuro pra cacete lá em cima, mano. Não sei se tem corrente naquela porta. Mas eu acho que dá pra passar, mano. Esse cara veio ser dali, velho. 휴. Não, não. O lugar já fechou. Só esse terceiro, viu? Não sei se tem o lugar. Vou esperar pra ver devagar. Não, tu nem passa nem nada. Não vai vir aqui, não. Deixa eu vazar. acho que eu vou peraí ninguém comentar esse contender aqui mano vou ficar bem safe opa o carinho ali já era e tapanguando ali o cara mano oxi cara maluco agora essa cifra porta docinho mas que vai dar nós isso aqui em cara só ganhar vai ser top não vai abrir minha caixa que vai ser um coberta ligado você usar de cober em cara com isso é susto da porra mano caralho ia ser fechou pra mim meu boa agora deixa eu ligar o silêncio mortal aqui conseguiu os cara mais fácil o cara toma não vou ter que é nóis porra cara até que cima uma vitória essa porra é louco é difícil da porra você é louco a nossa é isso aí mano 13 quinta ligado só a língua e foi bem ele play bem básica e espero que vocês gostem aí é o primeiro vídeo em que isso fez com aquele canal assim com a câmera mesmo com fazia justamente com o celular e depois eu dava uma trampa fazer tá ligado mas isso aí mas não foi que se inscreve no canal já deixa o like tamo junto valeu 13 que o zinha só vamo